Olá pessoal, no último vídeo nós vimos como representar informação sob a forma de números, textos, imagens recorrendo ao sistema binário de zeros e uns que os transistores dentro dos computadores permitem codificar. Mas um computador não é simplesmente uma gaveta em que tu enfias informação e os zeros e uns ficam lá assim quietinhos, só a assistir. A sua utilidade advém de manipular e transformar os dados que recebo. Imagina, por exemplo, que tu queres somar os números 13 e 21 recorrendo aqui aos germias. Estes números são representados em binário por 1101 e 10101, respectivamente. A resposta que tu esperas obter é 34, ou seja, 100010 em base 2. A nível das componentes eletrónicas, estes dois inputs têm de ser transformados neste output. A questão é... como? Os computadores funcionam à base de circuitos eletrónicos digitais, cujos blocos básicos de construção são designados por portas lógicas. Essencialmente, elas permitem implementar operações que envolvem apenas 1 ou 2 bits. Assim, bem simples mesmo. Porém, combinando-as de forma astuta, nós somos capazes de representar qualquer transformação. Assim como juntando convenientemente peças de Lego, nós somos capazes de construir isto. De facto, uma das abordagens mais importantes na área das ciências da computação é a decomposição de um problema complexo em problemas mais simples. É um lema para a vida, galera! Agora vou contar-te um segredo. Embora nós, habitualmente, associemos a presença ou ausência de corrente elétrica a um 1 ou 0, respectivamente, também podemos fazer uma correspondência com o verdadeiro e o falso. Por isso, naquilo que segue, podes pensar num 1 como sendo verdadeiro e num 0 como sendo falso. E agora sim, já estás preparado para vir comigo até ao Minecraft e libertar o espírito de gamer que há em ti. A primeira porta lógica de que vamos falar é a porta NOT. E o que ela faz é muito simples. Se receber um 0, transforma-o num 1. E se receber um 1, transforma-o num 0. Em termos lógicos, isto é equivalente à negação. Porque, lembrem-se, o 1 é verdadeiro, o 0 é falso. Então, nós estamos a dizer que o verdadeiro passa a falso e o falso passa a verdadeiro. E reparem que algo que não é verdade é falso e algo que não é falso é verdade. Daí a designação NOT, que significa NÃO em português. A nível do circuito elétrico, se o transistor que nós interpretamos como sendo um interruptor estiver no estado ON, então ele vai passar a OFF e deixa de permitir a passagem de corrente. You shall not pass! Por outro lado, se estiver no estado OFF, então ele vai passar ao estado ON e a corrente vai fluir. Uma outra porta lógica importante é a porta AND, que opera com 2 bits, transformando-os num bit só. O seu comportamento é descrito nesta tabela e, como podes ver, o resultado só é 1 quando ambos os bits do input são também iguais a 1. Nos outros casos, é sempre igual a 0. Logo, a nível eletrónico, só há passagem de corrente quando ambos os interruptores estão ON. Se algum deles estiver OFF, já sabes o que acontece. You shall not pass! Então, e de onde vem o nome da porta? AND. Pensemos em termos lógicos. Se eu disser que tenho o cabelo loiro e meço 1,80m, eu estou claramente a mentir. Eu estou a dizer algo falso, porque eu nem tenho o cabelo loiro, nem tenho 1,80m. E, mesmo que eu diga que tenho o cabelo castanho e tenho 1,80m, eu continuo a mentir, continuo a ser falso, porque, meu, eu tenho a estatura de um menino de 10 anos. E a mentalidade também. Ou seja, para uma frase do tipo isto e aquilo ser considerada verdadeira, o isto e o aquilo têm de ser ambos verdadeiros. Senão, a afirmação é falsa. Analogamente, o resultado da porta lógica só é 1 se o primeiro input for 1 e o segundo input também for 1. Por outro lado, na porta lógica OR, o resultado só é 0 quando ambos os inputs são iguais a 0. Ou seja, basta um dos inputs ser 1 para o resultado ser automaticamente 1. Isto significa que só há ausência de corrente elétrica no circuito se ambos os interruptores estiverem desligados. Basta um interruptor estar no estado ON para a corrente elétrica passar e, com isso, nós representamos um 1. A nível lógico, isto corresponde à conjunção OU. Neste caso, a frase, eu tenho o cabelo castanho ou eu meço 1,80m, já é considerada verdadeira, porque é verdade que eu tenho o cabelo castanho. No entanto, dizer que eu tenho o cabelo loiro ou eu meço 1,80m continua a ser falso. Existem ainda outras portas lógicas de que nós poderíamos ter falado, mas este vídeo já vai longo e, se calhar, foi muita informação para ti. Mas, olha, sem estresse, aquilo que é importante reter é que, combinando estas portas lógicas, o computador é capaz de operar com vários inputs de várias sequências de bits, transformá-los da forma mais maluca que tu imaginares e devolver uma resposta. É como a minha avó dizia, grão a grão, enche a galinha o pá. Obrigada por teres assistido a mais um vídeo. Não te esqueças de subscrever o nosso canal do YouTube e segue-nos também nas redes sociais, que vão estar aí em baixo, na descrição. Fica também um agradecimento à Câmara Municipal do Porto por nos ter deixado usar este espaço maravilhoso. A sério, se eu pudesse, eu vivia aqui. E vemo-nos no próximo vídeo. E vemo-nos no próximo vídeo.